Uma campanha incentiva a doação de alimentos nos postos de vacinação de Aparecida de Goiânia. A intenção é ajudar a população mais pobre que foi drasticamente afetada com a pandemia. Vacinação contra a fome. Esse é o nome do programa da Secretaria de Assistência Social para incentivar as pessoas que vão se vacinar a colaborar doando alimentos. A ação já existe desde o ano passado e já distribuiu mais de 20 mil cestas. E hoje, uma dessas cestas chegou às mãos da dona Nazaré, moradora do Independência em Mações. A aposentadoria mínima que a idosa recebe é tudo o que a família de seis pessoas tem durante um mês. Muito mesmo, minha filha. Muito. Caralho, três crianças, né? E a gente, eu corro nas creches, né? Pego uma coisa aqui, pego uma coisa ali, é por isso que não passo. Come mesmo, não passo não, porque a gente corre. Mas agora essa daqui vai ser uma benção. Essa quantidade de cestas no galpão da Secretaria parece muito, né? Mas de acordo com a coordenadora de benefícios sócio-assistenciais, não é o suficiente para atender todas as famílias que passam por dificuldades alimentares no município de Aparecida. Infelizmente, hoje é a realidade de muitas famílias no nosso município. Essa ação que a gente iniciou ano passado, a gente já sabia, já tinha consciência de que teria muitas famílias necessitando de alimento em Aparecida. Então é com grande satisfação que às vezes a gente traz essa cesta, até pessoal mesmo, para saber que a gente está conseguindo ajudar a população de Aparecida. Você que vai se vacinar não é obrigado a levar a cesta nem o alimento avulso, mas a sua doação pode ajudar mais pessoas como a dona Nazaré, que passa por dificuldades alimentares nesse período de pandemia. A filha dela, a dona Flaviana, está desempregada e também passou seus dados para assistência social, para que em uma próxima visita possa também receber essa ajuda, já que cuida dos três netinhos pequenos, filho de uma filha dela, que é usuária de drogas. Um pacote de arroz e feijão faz diferença na casa, né? Está pequeno, ainda mais quem não pode trabalhar. E eu agradeço, para mim, que eu estou com três netos, que a mãe abandonou, busquei no conceito tutelar, que são os três que eu crio. Então, para mim, não estavam esperando esses três meninos, para mim, foi uma surpresa, né? E nós estamos fazendo uma precisão, realmente, porque três crianças me comando de conta sozinhas, adeus e eu. A dona Ivani, de 68 anos, também cuida de uma neta e foi mais uma a receber a doação. Vai me ajudar bastante, porque eu estou passando dificuldade mesmo, porque o salário que eu recebo não está dando, não dá, não. A gente está subindo demais, está muito alto, a gente está muito caro e está difícil. E como a Aparecidense pode ajudar quem precisa? Nós estamos recebendo a doação de alimentos nos nossos dois drives de vacinação, em Aparecida e na própria sede da Secretaria de Assistência Social. Você é muito bem-vindo a ir até lá, fazer a sua doação e tenha certeza que você estará ajudando uma família. Quem já recebeu, sabe que a continuidade da doação é importante, para que mais famílias possam ser apoiadas nesse momento de extrema dificuldade. Ô gente, vocês que estão aí ouvindo, assistindo, procura ajudar mais um pouquinho na vacinação, levar alguma coisa para ajudar os mais necessitados. Com certeza, um gesto mais do que útil, mais que urgente. E olha só, quando você vai se vacinar e leva alimento, essa pessoa aí recebe, isso faz toda a diferença para ela, para toda a família.